Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, o programa Acima de Tudo Amor Vocês vão ver nas primeiras edições do ano Agora em fevereiro O tanto que nós realmente Queremos iniciar agradecendo Agradecer a todos A todas as pessoas anônimas A todas as lideranças A todo o segmento A tudo o que fizeram Nesse imenso país Pelo Hospital do Amor E o Hospital do Amor retribui Crescendo e fazendo o melhor Que pode ser feito em câncer Pra atender a demanda do SUS em todo o país Nós somos em 20 estados hoje Sobre prevenção de câncer É um projeto que Encanta o mundo inteiro Por saber a seriedade que nós levamos Esse projeto da prevenção do câncer de mama E com a de útero E aí nós temos então Que iniciar sempre Refletindo E agradecendo a todos Que empenharam muito Sem dúvida nenhuma O meio do ano Nós tivemos Um valor extraordinário Desse projeto Que talvez seja uma das coisas Que mais me motivou A enfrentar A sujeira Que existe por trás Da medicina Da medicina Pública Como que algum segmento Na área Em qualquer segmento De negócios Ou de serviços Do país Nenhum ficou congelado Mas 21 anos Nem nunca vi falar Que alguma coisa Tivesse o mesmo valor Depois de 21 anos Mas a saúde pública Tem esse valor Exatamente Congelado E aí então Eu me inspirei Bastante Para fazer um livro Denunciando O nosso sofrimento Com a saúde pública Por essa brincadeira De congelar 21 anos Os valores Que nós recebemos E Eu acho que teve Muitas histórias Que está dentro Do projeto Dentro do livro Que vai enaltecer Todas as pessoas A terem uma nova consciência Uma consciência Que só quem vive O problema Que sabe O tamanho Da desonestidade Que tem contra nós Mas Mas Teve Acho que Duas grandes mídias Que valorizaram o livro Que deram Espaço E deram A abertura Para que Esse livro Também fosse Divulgado Fosse conhecido Na grande mídia E a grande mídia Hoje são Sem dúvida Nenhuma As redes sociais E Nós tivemos Uma experiência Ímpar Que nunca tinham visto Como é que Esse segmento Nas redes sociais Pode nos ajudar Tanto E beneficiar Tanto Como foi a experiência No Nosso programa Do Pânico O comando Do nosso Grande irmão E querido O Emílio O Pânico Deu um espaço Importante Para o livro E impulsionou Muito o livro E Nesse programa Foi uma Experiência Ímpar No finalzinho Desse programa Nós Lembramos Que o Pânico Já tem uma história De mais de Treze Quatorze anos Com o Hospital do Amor Que É uma história Linda Que eu vou contar Nesse Nesse programa Que Lembramos Que poderia Havê uma forma De ele nos ajudar E faltava Dois minutos Para terminar O bloco Nesses dois minutos O Emílio Pediu para Pôr o Pix Do Hospital do Amor Lá E E Arrecadamos Quase duzentos mil Reais em dois minutos Qual não foi Nossa surpresa Saber que As pessoas Sensibilizam Na hora E Através do Pix Hoje as coisas Mudaram E foi uma 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 ajuda Extraordinária Quando se deu No fim do ano Exatamente Quando No dia 22 de dezembro De fato Eles deram Énfase No Pix Do Hospital do Amor Bem no início Do programa Talvez ali Nos primeiros Dois Três minutos E eu acho Em menos de 20 minutos Nós arrecadamos Mais de um milhão De reais Em doação Pela forma Espontânea E carinhosa E generosa E brincalhona Como é O espírito Do pânico Extremamente Descontraído Um humor Com jornalismo Muito forte Por trás Mas que Colocou De uma forma Tão precisa Essa forma De fazer Doação Para ajudar O fim de ano E o presente De Papai Noel Foi tão expressivo Que eu nunca vi Em menos de 20 minutos Nós arrecadamos Mais de um milhão Por isso Esse programa Tem que fazer Essa homenagem Ao pânico Na pessoa Do Emílio E dos demais Membros Da sua família O que significa O olhar De vocês Por uma Ação social Por um exemplo Como esse Que Eu nunca vi Nada parecido Em tempo Nenhum Existia uma capacidade De arrecadar Tantos recursos De maneira Que a média Que nós estávamos vendo Era de De 20 a 50 reais Era uma doação Nada de valores Absolutamente Surpreendentes Valores muito altos E Nós ficamos Extremamente Vaidecidos E agradecidos De saber que Toda essa história Está atrelada A uma outra história Uma outra história Que Vai ficar Para o segundo bloco Para vocês Lembrarem O tamanho Que existe No coração Do pânico No coração Do Emílio Em ajudar O Hospital do Amor Mas a história Fica para o segundo bloco Nós vamos assistir Agora um pouco Na entrevista Que eles nos abriram As portas No final de ano No presente Papai Noel Extraordinário Depois no segundo bloco Nós voltamos Com a história Mais bonita Que essas ainda O Henrique É o cara Que merecia Ter uma estátua Em cada cidade Do Brasil Esse aqui É um cara Que sozinho Ele faz um trabalho Espetacular Com a ajuda De muita gente Muito artista Mas ele vai atrás É o cara Na unha Vai na unha O governo pouco ajuda O SUS pouco ajuda Faz 21 anos Que o SUS paga O mesmo valor Então Emílio Eu penso assim Eu ainda não vi Um lugar Que tem mais força Mais pressão E coragem De poder Fazer essa denúncia Como é que pode Um segmento Que trata 80% Da população No Brasil Na saúde Como é que pode Ficar congelado 21 anos O mesmo valor E você não vê Nenhuma justiça Nenhuma Nenhuma Órgão público Você não vê ninguém Pensando Mas para aí Como eu recebia 14 milhões Em 2002 E o hospital custava 17 Hoje eu recebo 14 hospital custa 50 Essa foi a correção E aí você não vê Ninguém Ninguém Nem dando espaço Para falar disso Então eu queria agradecer Muito o espaço De vocês Ninguém está falando disso Ninguém fala disso Porque 80% Dessa população É uma população Que depende Desse sistema E os outros 20% Que mandem tudo Esses 20% Não usam esse sistema Para eles O que é o SUS Ninguém vai se tratar Pelo SUS Nenhum funcionário público Entra na rede do SUS Então ninguém se interessa Por esse tema Então eu queria agradecer muito Tem o livro O que deu o livro? Do Lobo O livro O Parque dos Lobos O que a gente está pedindo Para você Que está acompanhando o Pânico É para ajudar O que você puder O Pix É Pânico Arroba Fizeram um Um Pix Especial É muito fácil A chave é Pânico Arroba Hospitaldeamor .com .br Nós estamos hoje Em 5 estados Em tratamento Estamos em 18 estados Em prevenção de câncer 100% SUS Emílio Eu acho que nós vivemos Eu vi uma Uma realidade Do Brasil Não é a realidade Do estado de São Paulo E graças a Deus A gente está fazendo Essa crítica Do momento Que nós estamos vivendo Essa angústia Mas agora O governo de São Paulo O Tarcísio Está fazendo O SUS paulista Que ele viu Que em 30 anos Da política Do estado de São Paulo Que foi a política Do PSDB O estado Só pôs dinheiro Na saúde Pública Nos serviços públicos Que são 50% Do Atendimento Do estado Está na mão Do próprio estado O SUS ou dele E o restante Está na mão Das filantrópicas Faz 30 anos Que não foi um dinheiro O Serra pôs No governo dele Pôs 75 centavos De cada um real E agora Representa 18 centavos O Tarcísio viu Que precisa pôr 400% De aumento No valor Que o estado É 20 anos Então está Uma situação caótica Mas nem para arrumar Esse dinheiro Ele não está conseguindo Passar ainda a lei Lá na Na assembleia Para resolver Um orçamento maior Para isso Mas a intenção Já está valendo Vai dar um tanto Agora Outro tanto Conseguindo arrumar dinheiro Mas é uma situação Que você fala assim Mas como é que acontece isso E ninguém luta por isso Ninguém fala isso Parece um Parece que tem um mistério Por que Por que isso aí Por que isso aí Não dá para a gente entender Não dá para entender Fecha a conta Não dá para entender Uma parte Eu faço a crítica Aqui no livro Emílio Uma parte Eu faço a parte Assim A medicina privada Do dinheiro Não é aquela medicina privada Idealista Sistema de convênio Dois por cento Eu vivo isso cotidianamente E aí em todos os estados Que eu entrei Oferecendo uma qualidade De ter um serviço Igual ou superior Do que tem Na medicina privada Aí a força deles É tão grande Que eles são Médicos do prefeito São médicos do governador São médicos do presidente E eles então Não deixam Nem credenciar Eu tive situações De ficar oito anos Seis anos Sete anos Com o serviço instalado E não consegui Nem a merreca Nem esse pouquinho Que o SUS paga Nem Porque quem segura isso A própria medicina privada A força da medicina privada Do dinheiro Do negócio Do negócio Medicina do negócio Então o país é isso Uma situação dessa E aí essa A gente tem Aqui o livro do Henrique Prato Esse aqui Deixa eu te contar Esse aqui Esse livro aqui Ele conta Você está contando Essa história Sim Estou denunciando tudo Ele denuncia Esse livro aqui É uma denúncia Que ele faz Que é o Parque dos Lobos Que é O Henrique Ele cuida do hospital Chama Hospital de Amor É um centro É um centro Que tem em Barretos Tudo que ele consegue Ele consegue desse jeito Todos os artistas Do Brasil Todos Roberto Carlos Caetano Todos já fizeram Ações Tem o Sertanejo Faz cotidianamente Sim Que faz 20 Barreio A Xuxa A Xuxa é o concurso Porque na pandemia Ela me ligava toda semana É Escuta Precisa fazer alguma coisa Como é que você vai pagar a conta Todos eles Tem muita consciência E muito amor no que faz A Ivete Então Todas Todas A classe artística É muito pegada Mas agora Vem duas coisas interessantes Quando essa história Eu quis ir para a Amazônia Eu consegui a parceria Com o cantor Gert Brooks Sim O Gert Brooks Do country lá E isso foi um estouro Tivemos uma arrecadação Eu fiz 120 leitos Na Amazônia Com o dinheiro dele Agora o ano que vem Agora dia 24 Nós vamos ter um show Muito reservado Um público Que eu nem conheço E nem tenho alcance De vender as mesas Nesse público Que é o André Buciello Vai ser 23 Opa 23 de De maio Vai fazer para você Vai fazer para o Hospital do Amor Isso um amigo aqui de São Paulo Um querido O Tom e a Ana Foram lá Explicado para ele O que significa esse projeto Esse projeto chama atenção De quem tem coração, Emílio De quem sabe que nós somos 61 anos Tratando SUS Tratando a pobreza desse país Nós somos exatamente mais Somos 12% De todo atendimento De câncer do país hoje 12% Nós temos 16 mil A 17 mil casos novos por ano O maior hospital que tem aqui em São Paulo Tem 8 mil e 500 casos novos por ano Nós temos mais que o dobro Do que o segundo É um trabalho muito sério Aliás vale lembrar Que vocês fazem um trabalho também Que tem uma assistência com as pessoas Os familiares Que eu já estive lá Emílio Eu vou te falar Quem está escutando Vendo a gente É uma experiência Para valorizar a vida Primeiro as pessoas que estão lá Por lutar muito pela vida E quando você enxerga Eu lembro de um caso Que eu estava com a Sabrina Que era um casal de namorados Que o cara acompanhou ela Antes dela ter a doença E ficou até o final Infelizmente ela faleceu Mas o apoio que vocês dão Para os familiares É muito forte Queria que você falasse também Sobre isso Tem um ouvinte aqui Talita Talita Uerrara Está falando que tem 3 pessoas Na família Se tratando no hospital do amor O apoio para os familiares É muito grande Falou que você merece um Nobel Emílio Tem que ajudar Ajuda lá Ajuda lá O Pix aí As crianças Lá em Barretos Barretos hoje é o centro Da América Latina Para disseminar O melhor protocolo De tratamento do mundo Que é dos Estados Unidos Lá de Mentes Do hospital Se chama San Judas Nós estamos fazendo Já 32 hospitais Estão Já estão sendo Capacitados por nós Para melhorar O índice de tratamento Das crianças Por acima de tudo O amor Qual a verdade Por trás do sistema De saúde privado E como isso reflete Na saúde pública Do Brasil Sem medo de citar Fatos e nomes Henrique Prata Presidente do Hospital de Amor Lança seu terceiro livro O Parque dos Lobos Um impactante relato De quem vivenciou Mais de 3 décadas De gestão Na área oncológica Do país Mostrando a verdadeira Realidade dos bastidores Do sistema SUS Acesse ha.com.vc Barra o Parque dos Lobos E adquira seu exemplar Toda renda é destinada Ao hospital de amor